Finalmente. A nova intro da fase 5 está pronta. Tá pronta já tem um tempo mas eu tava esperando o momento de revelar. Vocês não fazem ideia da alegria, essa é a minha melhor intro até hoje. E hoje vocês vão ver, tô muito animada pra mostrar o resultado de algumas noites sem dormir. Tá muito diferente das anteriores, tanto em estilo e em todo o resto. Vocês vão perceber. Quanto ao oceano, provavelmente a Umbra vai ter uma intro só dela, então paciência. Agora fiquem com a nova intro. Me digam o que acharam nos comentários. E finalmente eu vou poder gravar um monte de vídeo e colocar intro nova, oficial, bonita. Já deu pra ver que, amei o resultado. Baila Soren solta a intro. E agora vou gravar. Get out of me